E aí pessoal, voltamos aí com o detonado de The Last of Us, vídeo hashtag 5. Galera, se vocês não for inscrito no canal, se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos. Já deixa o joinha aí pra dar aquela força no canal, tamo junto, vamo que vamo, é nóis, bora. Vamos continuar nossa jornada do mal aí, mano. Nossa, é assim que esses prédios são de perto? Eles são tão altos? Então o que aconteceu aqui? Eles bombardearam as áreas ao redor das zonas de quarentena, pra matar o maior número possível de infectados. Funcionou, por um tempo. Dá uma olhadinha aqui, vê se eu acho alguma coisa. Eu sempre dou uma procurada. Algumas vezes eu perco o item, galera, porque você tá naquele calor da batalha e você acaba não prestando atenção nos cenários, entendeu? É complicado esse jogo aqui, mano. Ainda mais que eu tô sem munição, mano, eu fico mais preocupado em tomar dano, entendeu? Opa, o que é isso aqui? Folheto de evacuação. O que é isso? Ah, o que diabos foi isso? Peço, você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Merda. E estamos seguros? Por enquanto. Vamos. Caramba. Onde? Droga. É um buraco em frente? Lá está o prédio do congresso. É. Temos que contornar essa bagunça. Esse é o centro da cidade? Era. Agora é um deserto gigante. Por aqui. Ei, Tess. Está indo. Ele foi esquartejado. É. O cadáver é fresco. Isso é ruim? É, pode ser. Vamos sair daqui. O bagulho é frenético, mano. Ah, mais um. Merda. Opa, aí sim. Pelo minha língua. Quatro tiro. Agora eu estou blindado. Quatro tiro. Vou matar um exército. Que droga. Descer, Tess. Sai da frente, mulher. Ih, mulher. Sai da frente. Cricador. O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. Então eles são... Cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Como morcegos. Se ouvir um estalo, se esconde. É assim que acham você. Merda. Parece que o prédio inteiro vai cair. Olha a cabeça. Tudo bem. Tudo... Muito bem. Me ajude aqui. Ah, filha da mãe. Que merda. Obrigado. Tudo bem? Não é nada. Vamos procurar suprimentos. Quase perdeu a cabeça. Não é nada. Isso foi intenso. É, não foi tu? Isso foi intenso. Ah, isso foi intenso. Tom, cobre a ser feliz. Valeu. Tinho médico. Fazer alguns itens. Muito bem. Mais uma missão. Tem mais uma missão. Nove tiros. Homem. Vamos sair logo daqui. Troca. Lá em cima, olha. Vê se dá pra passar. Ok. Tá limpo. Vamos, Ellie. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Muito bem. Vem, grandão. Vamos. Ok. Tá certo. Estaladores. Vai, vai, vai. É a nossa saída pelo andanho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que engraçado, mano. Se mexeu. Ah, Biserável Se mexe não Biserável fica se mexendo Aí Porra, não matou não Que bosta, se mexe muito Fica parado, viado Pronto, porra Cinco tiros pra matar uma praga dessa Acho que é isso Ellie, você tá bem? Eu fugi as calças, mas Tô bem Vamos lá Pronto, garotas Tá bom, vamos Bora A escada tá bloqueada Subimos de novo Ai, isso é loucura É só não olhar pra baixo Tá falando sério Tá falando sério Tá cagar no mato, mano Ai Valeu É só não olhar pra baixo É só não olhar pra baixo Corredores Vou dar uma olhada Fique com a garota Aí, revolve Aí sim O que é? Ah. Não. Shhhhhh, shhh. Chlelele. Pronto, puro. Filha da mãe Filha da mãe O perigoso é o clicador Clicador Desgraçado Clicador Diga Desgraçado Que merda Caraca Perga esta merda ai Viado Morre, morre, morre Morre, 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 morre Morre, 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 morre capeta Morre Ó, seu etalho Porra, o clicador que é o perigoso, mano Aquele lá, ó Se eu puder eliminar alguns sem Esse desgraçado aqui, ó Porra, tá muito perto o clicador Porra, o clicador tá de sacanagem Tem que matar ele, não adianta Sai, porra Sai, 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 sai Sai, 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 de engraçado Ah, mano, 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 mano Porra Porra, que bicho Porra, mano, sacanagem não Parece que não tá batendo com a madeira, essa merda? Tem que trocar com a madeira, essa droga Porra, mano Parece que é desgraçado aqui, ó Toma Toma isso, ó Morre, morre, morre bonitinho Merda Morre bonitinho, seu viado Tem um babaca aqui, ó Pô, tinha que dar a volta Tem como dar a volta, não, mano Se desse pra mim ir limpando Ah, dá pra mim ir limpando de trás pra frente Porque é muito vagabundo O clicador fica com medo do caramba Tem um babaca que vai vir aqui, ó Esse vou mandar pro saco Gaotarão Caraca, mano Esse bicho Desgraçado Desgraçado Não alerta, não Desgraçado Porra, olha lá, mano Olha lá, mano O desgraçado alertou Sai, porra Alerta não, miserável Ó, ferrou Ferrou, mano Ferrou, mano Tô cercado Sangue na alma Vou curar Vou me curar Caraca, mas você é louco Eu tenho um babaca e um clicador ainda Bem, eu vou ter que eliminar esse viado na bala Cadê o clicador, esse viado? Cadê o clicador? O clicador que me preocupa Esse babaca ali na mão Quebra Só com o clicador Opa Caraca, tá tudo junto, mano Joguinho do capeta, mano Porra, cadê o clicador Quando eu tô vendo ele, mano? Achei Achei, tá ali Desgraçado O clicador tá ali, mano Porra, tá vindo pra cá Sério Desgraçado Desgraçado Agora na mão Tu Tu não Comigo não, viado Toma 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 Seu otário O que que eu vi com você Olha o nariz dele aqui, ó O nariz dele ficou preso aqui, ó Ou é um olho, sei lá Seus otário Eu sou eu, porra Tô impressionada, Joe É, porra Você vê como eu sou galáctico Vamos sair daqui Vou procurar item agora Isso sim Porra Bicho, deram um sufoco em mim, mano Cê é louco Caraca, mané Cê é maluco, velho Esse aqui é tijolo Aqui, mais item aqui, ó Item de cura Aqui, mais item aqui Opa, arma Cadê Bala Dois tirinhos Mas é alguma coisa Cês viram como eu quebrei geral Cês viram Que que é isso aqui Que que é isso aí, tijolo Aqui, ó Subida aqui Ah, ele é moleza, não Bora, gente Ajuda aí Vai, Tess, anda Tá, espera Bora Opa, cara Tá bem, cara Viu? Estamos bem Aham Tess, 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 tess Tess, tess Tess, tess Descendo Caraca Vamos à obra Vamos passar por aqui Toma cuidado Pode descansar um pouco Você quer descansar? Ah, é você que sempre fala em dar um tempo E você sempre me corta Eu só acredito vendo Não, não, não Por aqui. Joel, por aqui. Olha a manga dele, vagalume. É, eles não tão bem nem dentro nem fora da cidade. Espero que tenha ninguém vivo no local de encontro. Vai ficar tudo... Vai incendiar um monte bom pra caramba. Tudo bem. Vamos. Ali, está vendo? Merda. Estamos quase saindo. Joel, vai na frente. Eu cuido da retaguarda. Ellie, não importa o que aconteça. Não sai de perto dele. Claro. Fica atento. Eu resolvo. Fui. Tchau.